Olha, Brasil, o primeiro passo é colocar a panela no fogo, né? E a gente vai dar andamento, a primeira etapa da nossa receita, que é de carne louca, certo? Aqui em São Paulo é carne louca, não sei como vocês chamam aí no estado de vocês, né? Mas aqui é carne louca, tá, gente? Ó, a gente vai colocar o óleos, tá? Ó, uma colherzinha de sopa, mais ou menos de óleo. Aqui, gente, eu tenho um alho, aqui deve ter uns 10 dentinhos de alho, daquele pequenininho, tá? Vou colocar metade, 5 dentes de alho. Eu gosto de alho, se vocês não quiserem colocar tanto alho aqui, não coloquem. Aqui eu tenho colorau, folha de louro e 2 cubos de caldo de galinha, tá? Vou colocar o caldo de senor primeiro. Senor não, né? Esse aqui é o macho. Ó, dois desse. Ainda não vou colocar o sal, vou colocar o sal no final, né? Que de repente pode precisar de sal. Vou colocar o colorau, uma colher de sopa. Vou desmanchar isso aqui, ó. Deixa eu aumentar o fogo, pra ir mais rápido. Agora, gente. Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui eu tenho 1,2 kg de aceno picado, tá? Porque o picado cozinha mais rápido. Do que você colocar inteiro, ó. Aí, a gente vai espelar. E ficar sem assim. Ó, a gente vai deixar fritar bem, dar uma seladinha. E a gente já volta pra mostrar pra vocês o próximo passo. Olha, Brasil. Nossa carne refogou bem. Olha só. Pegando no fundinho, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Pegando no fundinho. Certo? O que a gente vai fazer, ó. Eu tenho 3 colheres de sopa de salsão. Tá congelado, tá? Não vou colocar mais, porque o salsão já tem um sabor bem acentuado. E aqui eu tenho 3 colheres de sopa de vinagre. Vinagre que vocês tiverem em casa, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas de mouro. E aqui eu tenho 1 litro de água, gente. Ó, eu vou colocar... Pra cozinhar essa carne. 1 litro de água. Não coloquei o molho nem nada. Vou colocar o molho mais pra frente. Vou deixar primeiro a carne cozinhar. Deixa eu ver se tá bom de sal. Tá mais ou menos, não tá salgado nem nada. Tá bem levinho. Vou deixar essa carne cozinhar. Depois a gente volta pra acrescentar os outros ingredientes. Certo? Assim que a carne cozinhar estiver bacana, eu volto pra mostrar pra vocês e falo também o tempo de cozimento que a gente teve pro cozimento dessa carne, tá bom? Já volto com vocês. Olha, Brasil. Apaguei o fogo. Olha só. A carne, ela tá no ponto de desmanchar. Certo? É nesse momento que a gente pega, ó, tira a carne e separa aqui no recipiente. Por quê? Porque a gente precisa desfiar essa carne. Certo? Olha só, bem molinha. Ela ficou em média, gente, na pressão, 40 minutos, tá? Pra ficar nessa malemolência aqui, tipo, eu fui abrindo, fui vendo, fui abrindo, fui vendo, né? Testei 20 minutos, 25, 30. Quando chegou 40 minutos, eu vi que tava no ponto bacana que dá pra desfiar. Ela tá bem molinha, certo? Ó, a gente vai desfiar isso aqui. Isso aqui eu vou reservar. Certo? Enquanto a gente desfia a carne, a gente faz o quê? Ó, o que que vai acontecer? A gente tirou toda a carne aqui desse molhinho, ó, onde a gente cozinhou. E a gente vai reaproveitar esse molho. Esse molho, nossa água, né? Porque não está com molho ainda. Colocar dois sachês de molho de tomate. Aí a gente coloca um pouquinho de água aqui pra reaproveitar o que tem lá dentro, que a gente não é besta. Mais um pouquinho. A gente coloca a água até ficar limpinho aqui, ó, tá vendo? Tem mais um pouquinho lá no fundo. Ó, dois sachês de molho de tomate. E um sachêzinho de extrato de tomate. Esse aqui é de 130 gramas. Aqui, Brasil, eu tenho duas cebolas inteiras, tamanho grande, tá? A cebola eu cortei assim, ó, nessa espessura. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó, nessa espessura e em rodela. Mas vocês podem estar cortando do jeito que vocês quiserem, tá? A gente aqui, a gente gosta de cebola. Então, a gente exagera bastante na cebola. Tô vendo que eu vou ter que repartir essa carne louca em outra panela, que não vai rolar. Gente, aqui eu tenho pimentão verde, vermelho e amarelo, tá? Aqui tem três de cada cor. Médios. Três de cada cor. E ainda tem a carne, gente. A carne. Olha, a gente vai mexer. Olha que beleza, gente. Se vocês quiserem fazer a metade da receita, é só diminuir a quantidade de ingrediente, tá? A receita completa vai estar na descrição do canal. Enquanto o molho ferve, né? Pega o gosto aqui nas coisas. A gente vai desfriar a carne, certo? Vou colocar essa panela na parte de trás. Vou colocar a tampa. Apago isso aqui. E vou mostrar pra vocês como eu desfio a carne aqui em casa. Olha, Brasil. A carne aqui, tem o pessoal que descia no garfo, né? Ó, tá molinha. Ó. O pessoal que descia no garfo. E eu prefiro desfiar dessa forma. Esse negócio aqui, ó. Que ela vai soltando. As fibras... As fibras vai soltando. A ponta dela ficar bem desfiadinha. Desfiadinha assim, né? Separadinha. Que eu acho mais fácil do que desfiar com garfo. Ou vocês podem estar desfiando com a mão. Vou terminar de desfiar isso aqui pra vocês. E a gente já volta pra ver o resultado. Olha, Brasil. A receita rendeu tanto que eu dividi em duas panelas. Porque uma só não ia vingar, entendeu? Uma só não ia dar certo. Então, gente. Olha só como ficou a nossa carne desfiada. Gente, é aquele negócio que eu uso. Eu uso também pra desfiar o frango, né? E é maravilhoso. Porque fica bonitinho, ó. Olha como fica a carne, ó. Tá vendo? Desfiadinha. Coisa mais fofa. Então, já que eu dividi em duas panelas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar metade aqui, né? E o que der, a gente coloca aqui também, certo? Vou colocar com a mão mesmo, porque a minha mão tá limpa. Ó. Essa panela é maior, então a gente vai colocar um pouco mais. Metade da carne aqui. e a outra metade aqui. Um pouquinho aqui. Gente, rende muito. Tanto é que eu tive que dividir em duas panelas, né? Ó. Deixa eu colocar primeiro. Gente, aqui eu tenho salsinha e coentro. Ó. Colocar bastante. Aqui eu tenho mais ou menos... Uma xícara, tá? Uma xícara e dividir pra tá colocando nas duas panelas, tá? Salsinha e coentro. Não vou colocar tudo, deixa um pouquinho. Deixa eu lavar a minha mão pra colocar o resto dos ingredientes. Mexi. Olha que bença, gente. Agora vai apurar um pouquinho. Esse aqui também vai apurar um pouquinho. Como eu coloquei molho de tomate, sempre que eu coloco molho de tomate, eu coloco açúcar, né? Pra não ficar tão amargo. Amargo não. Tão ácido. Então aqui, ó. Vou colocar duas colheres rasas de sobremesa de açúcar, tá? E aqui uma só. Porque a panela aqui é menor. E a gente mexe. E a gente mexe. A mexida aqui também. Aqui tem mais molho, né? Do que a outra aqui. Também. Gente, aqui eu tenho canela, tá? Aqui, ó. É menos que meia colher de chá de canela. Pelo amor de Deus, gente. Não vai exagerar que isso aqui não é um tempero. Isso aqui é só pra dar um tchan na situação, tá? Ó, canela. Vou colocar um pouquinho aqui também, ó. Sempre coloquei, sempre deu certo. E o mais importante, gente, nunca sobra. E quando não sobra, é que o pessoal aprova, né? Então, assim, eu coloco a canela, ninguém reclama, todo mundo come, nunca sobra. Por isso que eu continuo colocando a canela. A gente vai deixar ferver um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar o resultado pra vocês. Já volto. Olha, Brasil. Ó, esse é o ponto. Olha isso. Esse é o ponto da nossa carne. Quando você mexe, você sente pegando lá no fundão, né? Porque o molho da carne louca, ele não pode ficar seco, né? Ele tem que ter o molhinho. E vocês podem notar que tá bem grossinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo levantar pra mim. Ó, tá bem grossinho o molho. Tá vendo? Esse é o ponto ideal. Aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Aqui também, ó. Tá bem grossinho o molho. Tá vendo? Tá pegando lá no fundão. Aqui vocês podem ver que tem mais carne do que o molho. Vou desligar aqui, ó. E aqui tem mais molho do que carne. Né? Mas não tem problema, porque quando a gente for colocar numa tigela... Vou até apagar o fogo aqui. Quando a gente for colocar numa tigela, a gente vai juntar as carnes, né? E vai ficar igualado. É só dividir nas duas panelas, porque eu vi que no momento que eu coloquei o pimentão, a cebola, ela poderia, depois que eu colocasse a carne, poderia, né? Pular pra fora a situação. Então, eu dividi pra não ter... pra não acontecer isso. Certo? Mas, ó. Show de bola, gente. Agora é o momento do sacrifício, que é experimentar, né? Essa carne louca. E é isso, gente. Uma receita que rende pra caramba. Vou colocar num recipiente bacana, vou ajeitar nosso ambiente, nosso cenário, e eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Bom, meu Brasil, terminamos mais essa receita. Olha isso, gente. Olha, Brasil... Gente, olha como rende essa carne louca. Olha que benção, ó. Olha como rende. Olha. Olha. Ó, deixei aqui no pão pra vocês terem a noção de como tá a nossa carne crazy. Coloquei umas salsinhas aqui, né? Pra dar um tchan. Olha que benção. E é o seguinte, gente. Ó, eu coloquei no pão, né? Pra vocês verem como ficou. A cebola, gente, é assim. A cebola é opcional, tá? Se vocês não quiserem colocar, vocês não coloquem. Certo? Todos os ingredientes a gente pode estar substituindo. Mas não vai ficar a mesma coisa. Mas a gente pode estar substituindo. Porque cada um tem um gosto. Certo? Eu poderia pegar daqui? Poderia. Só que eu quero que vocês vejam a textura desse molho. Ó, gente. Eu peguei aqui, ó. Esse negócio de pegar macarrão. Pra quê? Pra gente poder pegar mais a carne do que o molhinho, tá? Aqui em casa a gente faz a carne louca assim, ó. Com bastante molhinho. Porque o molhinho também é o segredo do sucesso. Certo? Não tem graça aquela carne louca sem o molhinho. E também eu não coloco azeitona. Mas vocês também podem colocar azeitona. Porque eu já vi carne louca com azeitona. Tá? Aqui tá o nosso acompanhamento. Nosso refrigerante. Ou vocês podem acompanhar com suco. Ou com café até chá. Né? Vai de vocês. Vou posicionar a câmera aqui. Pra gente poder pegar. Fazer o nosso lanche aqui. Pera aí. Ó, Brasil. Ó, aqui tem um pãozinhos. Tá? Ó. Tem que levantar, gente. Não adianta. Olha a textura. E olha a quantidade de carne. Olha como rende, gente. Tá vendo? Tem o pimentão, tem cebola. Pimentão tem as três cores. Tem a cebola. Canela, gente. Canela é muito bacana. Porque a canela dá um gosto na situação. E não fica estranho. Combina muito a canela com carne. Certo? Eu vou colocar aqui no pão, ó. Olha isso, gente. Ai, meu pai. Cadê o pão? Pronto. Já alojei aqui a situação. Olha isso. Agora é o momento, né? De sacrifício. Né? Experimentar essa carne louca maravilhosa. Que a gente sempre faz aqui em casa. E essa carne louca, gente. Dá pra um... Dependendo do tanto de gente que tiver em casa. Dá pra um dois dias, viu? Ó. Vamos experimentar a situação. Pronto, Brasil. A gente arrumou aqui o cenário. Tiramos aquela tigelona de carne louca que tava aqui. Pra gente poder colocar o pratinho que eu tinha feito aqui pra vocês na hora, né? Aí, ó. Eu vou dividir aqui. Olha isso, gente. Olha esse Brasil. Vou experimentar esse aqui, ó. Experimentar. Gente do céu. Olha isso. Tá muito recheadinho. Olha isso. Delicioso, gente. Guaranazinho. Façam na casa de vocês, pelo amor de Deus. Gente, eu tenho que terminar logo o vídeo. Porque as crianças estão esperando aqui. Espeludinho. E eu não posso deixar eles esperando muito tempo. Porque eles acompanharam todo o processo aqui da carne louca. Então, eles também, da mesma forma que a gente tava louco pra comer isso aqui. Eles também estão. Né, gente? Então, assim, gente. Façam na casa de vocês. É uma receita que rende muito. Deu uma... Se não me engano, aquela panela tem 4 litros. 4 ou 7. Eu vou colocar pra vocês na descrição do vídeo. O tanto de carne louca que deu. E quando eu misturei as duas. Qual a quantidade ficou. Pra vocês saberem, tá? Essa receita, gente. A gente pode fazer pra gente comer no final de semana. Pode fazer pra uma festa de aniversário. A gente sempre faz aqui. Então, assim. Combina pra caramba. Rende bastante. E não gasta muito. Tá? Porque a gente enche de pimentão. Enche de cebola. Rende pra caramba. Certo? Gente. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem. Ative o sininho de notificação. Pra toda vez que a gente fizer uma receita assim, ó. Gostosa como essa. Chegar até vocês. Tá certo? E logicamente, se inscrevam no canal. Desejo uma ótima semana pra vocês. Beijão e até mais. Beijo, Brasil! Beijo, Brasil! E aí